Música Quarta turma julga que credor pode usar e-mail para cumprir exigência de notificação do devedor fiduciante. No caso julgado, o banco ajuizou a ação de busca e apreensão de automóvel contra o devedor, pois este deixou de pagar as parcelas do financiamento. O juízo de primeiro grau julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, considerando que a notificação não foi realizada da forma prevista na legislação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o provimento à apelação por entender que a notificação feita por e-mail não está em consonância com o disposto na lei sobre alienação fiduciária e afirmou que não era possível ter certeza quanto ao recebimento da mensagem. No STJ, por unanimidade, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial. Segundo o ministro relator Antônio Carlos Ferreira, conforme definido pela segunda sessão em julgamento de repetitivo, na ação de busca e apreensão de bem financiado com alienação fiduciária, é suficiente para comprovar à mora o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, independentemente de quem a tenha recebido. Para o ministro, não é razoável exigir a cada inovação tecnológica que facilite a comunicação e as notificações para fins empresariais, há necessidade de uma regulamentação normativa no Brasil para a utilização como prova judicial, sob pena de subutilização da tecnologia desenvolvida. No entanto, sem a comprovação do recebimento da correspondência eletrônica, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Legenda Adriana Zanotto